Chuva no Rio Grande do Sul, simboliza a diferença de realidades no futebol da dupla adrenal. Para o Grêmio, tudo dentro da normalidade. Do ponto de vista colorado, mau tempo persistente, instabilidade difícil de contornar. Obrigado por prestigiar o sofá de pó. Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Sobra no Grêmio o que o Berar Rio daria tudo para ter, comando e planejamento. Em ano atípico, tricolor longe de ser brilhante, segue cirúrgico um passo de cada vez. Dinheiro pouco, desfalques acima da média, tropeços inesperados, crise rondando. Ambiente típico de tempestade, contornado com prudência, trabalho e profissionalismo. Ajude o sofá de pobre a continuar crescendo. Sem você, não existimos. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. Antes de sair, deixe o seu like, curta. Contamos com você para atingirmos a meta de 5 mil inscritos até o final de 2020. Renato falou, ninguém retrucou, quem cala consente. O desabafo do técnico deixou claro o verdadeiro adversário que o tricolor enfrenta no Estado. São três grenais, são quase três anos de invisibilidade. O Grêmio não está ótimo nas competições, mas não está do jeito que as pessoas querem colocar. Então, o que falar do nosso rival que está há quatro anos sem ganhar nada? Então, essas pessoas têm que ter um respeito. Respeito com a comissão técnica do Grêmio, respeito com o grupo de jogadores do Grêmio, porque eles têm família, nós temos família. Se estão sofrendo há quatro anos, o problema é de vocês. Como foram as manchetes hoje, agradeço as manchetes que vocês nos deram hoje, que o Internacional ia nos amassar, que o Internacional ia sufocar o Grêmio, que ia ser o Grenal do ano, que o Internacional ia atropelar a gente. Quando eu estava no Rio de Janeiro, falaram que no primeiro Grenal estava aqui na semana, o Internacional estava treinando há três meses, que ia atropelar o Grêmio. Um a zero para o Grêmio. Depois era o campo, depois o Internacional jogou melhor, ia atropelar o Grêmio na arena. Dois a zero para o Grêmio. Hoje, mais uma vez, foram mal educados. Vocês têm que ter uma consciência, vocês têm que ser profissionais. Vocês falaram que o Internacional ia amassar o Grêmio. Vocês pegam a camisa de vocês, que está amassada, debaixo da roupa de vocês que estão trabalhando, e recoloquem ela dentro do armário. Essa sim está amassada. Então, mais respeito, porque aqui nós temos um grupo que é vencedor há quatro anos. Quem está mandando aqui no Rio Grande do Sul há quatro anos é o Grêmio. Não é o contrário, não. Então, muito respeito. E quando vocês deram essas bachetes, eu agradeço cada vez mais para o meu grupo mostrar o valor deles lá dentro do campo, como aconteceu hoje. Então, amanhã, não fiquem com vergonha, não. Repito o que vocês falaram hoje. Abram o paletó, ou a camisa social de vocês, e podem mostrar a camisa de um trastorno para o baixo. O sofrimento é grande. E vocês vão continuar sofrendo. Pode ter certeza disso. Longe de ser uma orquestra afinada, Tricolor mostra estar no caminho certo. Trabalha duro nos ensaios, embora os que apostam contra tentem mostrar o contrário. Quando prestes a desafinar, surgiu a mão firme do maestro Bousão, botando ordem no palco e mostrando quem segura a batuta. Depois de eliminados alguns instrumentos destoantes e afinado outros, segue o pré-estabelecido, um acorde de cada vez. Cada etapa certeza do dever cumprido, bem diferente da realidade do rival. Eu lhe disse, não estamos capacitados para... Se nos vai ser duríssimo para duas competências, imagina para três. Estamos utilizando muitos jovens e também vamos sofrendo um desgaste. Se bem, acho que podemos melhorar da parte futbolística e que estamos em um momento que não se nos dão os melhores resultados, acho que podemos melhorar e vamos tentar. Agora, é obvio, como dices, que não estamos capacitados, acho que nem sequer para duas competências, com o viajo e com o apretado que está no calendário. Essa é a realidade e nós sempre dizemos... Além da injustificada euforia testemunhada no beira-rio, Grêmio comia pelas beiradas, sem desviar do seu foco. Primeiro desafio, campeonato gaúcho, tricolor campeão. Nos clássicos, equipe do Humaitá dando derreio. Segundo desafio, classificar para as oitavas da Libertadores. A classificação veio com antecedência. Curiosidade agora é saber se colorados dirão que Grêmio só classificou por estar no grupo mais fraco da competição e ter pego apenas times pequenos. Chega a hora de voltar os olhos para o Brasileirão. Desafio a ser enfrentado. Melhorar posição na tabela e se colocar no pelotão de frente. Primeiro confronto, Grenal 428. Respeito e humildade diante do clássico. No Grenal, zera tudo. Grenal, um campeonato à parte. Se tivesse favorito, não seria Grenal. Grenal é Grenal, o resto é só futebol. Intersegue seu calvário. Sem comandante qualificado, não consegue eliminar a crise que, silenciosamente, corrói suas finanças e se reflete nas quatro linhas. Equipe se mostra sem foco. Atira para todos os lados. Se considera com força para ganhar tudo, mas patina em todas. Técnico perdido, com saudades de casa, deslocado, incapaz de falar o idioma das competições, sobrevive de lomba dependência. Resultados conquistados até aqui, acima do futebol apresentado. América de Cali, o grande exemplo. Deuses da bola protegeram o time que veio da repescagem. No duelo de Porto Alegre, um 3x3 com colombianos dando as cartas no segundo tempo. Inter perdido e dominado, achou no último minuto um gol espírita. Chute despretensioso, de longe, fraco, rasteiro. Desviou na zaga, matou o goleiro e a bola plorou para entrar no meio do gol. Na Colômbia, desvio em favor do time da casa. Tiro a queima-roupa de dentro da área. Bola caprichosamente explodiu no travessão. A cada partida, fragilidade, falta de estratégia e desorganização saltam os olhos. Choque de realidade, uma questão de tempo. Nem sempre São Lomba fará milagres e até o anjo da guarda chega uma hora que cansa. Semana Grenal, semana diferente. Um bom resultado no clássico muda tudo. Será que mudaria a postura inexplicável da torcida colorada? Levando o derreio nos últimos dez, agora desdenha o clássico, afirmando ser um jogo normal, igual a outro qualquer, sem a menor importância. Iria manter a mesma opinião diante de uma vitória? Sem intersair vencedor, seus torcedores sairiam gritando, Grêmio, freguês, campeão voltou, o dono do sul. É, o tempo dirá. Pelas bandas do Humaitá, a torcida precisa pôr os pés no chão, entender a realidade. Temporada longe de ser brilhante, mas é a possível. São nos piores momentos que o verdadeiro torcedor abraça a equipe, ajuda, incentiva os jogadores. No caso do Grêmio, a trancos e barrancos, até aqui, objetivos estão sendo conquistados. Não há o que reclamar. Espera-se também da torcida gremista que não se nivele por baixo, gritando, segue o líder. Até cornetas têm limites. E essa flauta burra espera sentimento de torcida carente de volta olímpica, que comemora até liderança temporária, que na prática nada significa. Então, que vem o 428? Em termos de classificação no Brasileirão, ele nada representa ou decide. Mas nem os maus perdedores, que desqualificam tudo aquilo que não consegue vencer, têm a força de tirar o valor, a essência do Grenal. Aconteça o que acontecer na história do futebol brasileiro. Grenal sempre será Grenal. Gositório Lógico Lógico Obrigado.